Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O país teve o melhor mês de março dos últimos cinco anos na geração de empregos com carteira assinada. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. E o repórter Pablo Mundim está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Ana Gabriela. Boa tarde a todos. Além de ser o melhor mês de março dos últimos cinco anos, é o terceiro mês consecutivo com saldo positivo de geração de postos de trabalho. É o que revela os dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta sexta-feira. Seis dos oito principais setores econômicos tiveram saldo positivo. O principal deles foi o de serviços, com mais de 57 mil novos postos de trabalho, seguido pela indústria de transformação, com número superior a 10 mil, e pela construção civil, com praticamente 8 mil empregos. Ainda segundo os dados do Caged, das cinco regiões brasileiras, três apresentaram saldo positivo de emprego. O melhor desempenho foi o do Sudeste, que teve um acréscimo acima de 46 mil postos de trabalho. O Sul teve aumento de 21 mil vagas formais, seguido pelo Centro-Oeste, que criou 2.264 novos empregos. Pelas redes sociais, o presidente da República, Michel Temer, destacou que o Brasil não para de criar empregos com carteira assinada, que nos três meses do ano foram mais de 200 mil empregos e que o país está mais forte. Os empregados, os empregos voltaram, fruto da política econômica social promovida pelo governo e que não pode sofrer retrocessos. Eu volto com você, Ana Gabriela. Obrigada, Pablo, pelas informações ao vivo. O presidente Michel Temer também destacou a qualidade da diplomacia brasileira durante a formatura de uma nova turma de 30 diplomatas. Ele ressaltou que os novos integrantes do Ministério das Relações Exteriores devem se esforçar para manter essa tradição. A vontade de tornar o Brasil um país melhor para todos moveu a carioca Elaine, de 36 anos, em busca da carreira diplomática. Ela é formada em farmácia e entrou no Rio Branco por meio da política de cotas. Eu fui bolsista de programação afirmativa do Ministério e uma das minhas motivações também é tornar o corpo diplomático mais diverso, mais com a cara do Brasil. A turma de formandos deste ano conta com 30 diplomatas, dentre os quais nove mulheres. Além dos brasileiros, a turma inclui bolsistas da Argentina, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Mongólia, Palestina e São Tomé e Príncipe. Os formandos deram o nome da turma de Marielle Franco, em homenagem à vereadora carioca assassinada mês passado. Formando e orador da turma, o paraibano Meynardo explica por que optou pela carreira. O Brasil é um país grande, respeitado, diverso. Tudo isso contribui para aumentar o desafio e a nossa responsabilidade, mas é justamente isso que nos move. O ministro das Relações Exteriores destacou que os novos diplomatas vão ajudar a difundir os valores do Brasil e anunciou que está em elaboração uma lei para garantir mais transparência ao serviço exterior. Que busque exatamente alcançarmos esse objetivo. Uma carreira que seja previsível. Uma carreira onde a pessoa que ingressa sabe quais são os passos que deve ultrapassar para ter a progressão na sua carreira. Que haja igualdade de oportunidades a todos na ocupação de postos importantes. Que possa fazer o equilíbrio entre a presença do diplomata em outros países e a presença aqui na Secretaria de Estado. Além da formatura, este dia do diplomata é marcado pela entrega de medalhas da Ordem de Rio Branco, que reconhece a atuação de brasileiros e estrangeiros nas mais diferentes áreas. O Instituto Rio Branco, criado em 1945, é a escola que forma os diplomatas brasileiros. O nome é uma homenagem ao Barão do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos Júnior, considerado o patrono da diplomacia brasileira. O Instituto Rio Branco foi criado com o objetivo de formar os diplomatas profissionais. O presidente Michel Temer destacou a qualidade dos diplomatas brasileiros, reconhecida mundo afora. Tenho tido os maiores contatos com a diplomacia brasileira no exterior. Eu vejo como ela é respeitada, extraordinariamente respeitada. E sobre ser respeitada, não faltam palavras de elogio ao nosso Itamaraty e aos nossos diplomatas. Não houve uma ocasião sequer que eu tivesse recebido uma objeção de qualquer natureza. Ao contrário, sempre com gratulações. E, portanto, os senhores e as senhoras, se me permite dizê-lo, de fora parte, a presença que terão na administração pública interna tem uma tarefa extraordinária, que é revelar o bom nome do nosso país aí fora. O Ministério da Saúde atualizou as informações sobre a situação da febre amarela no país. Entre 1º de julho do ano passado e 17 de abril deste ano, foram confirmados 1.157 casos de febre amarela no país e 342 mortes. Ao todo, foram notificados, neste período, mais de 5 mil casos suspeitos, sendo que quase 3 mil já foram descartados. Para ampliar a prevenção, o Ministério quer que todos os brasileiros se vacinem contra a doença. A medida será feita de forma gradual, com início neste ano e conclusão até abril de 2019. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.